É feito uma bacia embolcada, grande, mas tem luz. A gente via aquele negócio, uma luz meio esverdeada, acoplada, sabe? E aquilo foi indo, foi indo, até sumir atrás da montanha. Aí que soltou a fala, vocês viram o que eu vi? Vi. Você viu o quê? Nós vimos. Luz pra baixo, sabe? Aquela luz assim, pra baixo. Mas imenso, aquilo imenso. Eu te mostro dois elefantes aqui em frente. Depois, você olha, não olhando o elefante, esquece o elefante. Você pega da cabeça do elefante pra baixo. É o cachorro. Eu que descobri. Se eu mostro pra você, você vê direitinho. As estrelas daqui é diferente. Diferente. Tem estrela dourada. Estrela dourada. E pisca que você diz, mas não é possível. Cachorro com orelha grande, assim, tem a sombra da orelha, tem os olhos, tem o focinho. Eu compro isso vendo aquilo, um que é dado, o outro que é trocado, eu troco. Eu faço qualquer negócio. Mas eu me sinto alegre, satisfeita. Eu aprendi sem acreditar. Eu não acreditava. Mas depois a própria vida me fez eu acreditar. A gente pega assim a mão da pessoa e eu vou te rezar. Pronto, você tá rezado. É o mesmo som de regato E a mesma névoa no ar